Agora que a luz brilhou, não ando mais na escuridão Tua palavra ensinou a direção que me leva a Ti, Senhor Que me leva pra perto de Ti Agora que a luz brilhou, minha vida iluminada foi Eu enxerguei a cruz que estava encoberta aos olhos do meu coração Foi nela que Jesus morreu por mim Luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés É Tua palavra, meu Senhor É Tua palavra Luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés É Tua palavra, meu Senhor É Tua palavra Tua palavra Agora que a luz brilhou, não ando mais na escuridão Tua palavra ensinou a direção que me leva a Ti, Senhor Que me leva pra perto de Ti Agora que a luz brilhou, minha vida iluminada foi Eu enxerguei a cruz que estava encoberta aos olhos do meu coração Foi nela que Jesus morreu por mim Luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés É Tua palavra, meu Senhor É Tua palavra, meu Senhor Luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés É Tua palavra, meu Senhor É Tua palavra Leva-me, Senhor Com Teu amor Sou todo Teu, meu rei, meu sol, meu salvador Luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés Sou todo Teu, meu Senhor Luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés É Tua palavra, meu Senhor É Tua palavra Luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés É Tua palavra, meu Senhor É Tua palavra Agora que a luz brilhou Oh, 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 oh Obrigado.